Uma curiosidade do leilão, quando bem aprendido, tudo que é deixado com ele vai junto para o arrematante. Nesta moto, por exemplo, tem uma escova elétrica de cabelo, arrematou, pega com escova e tudo. Ela está junto aos 166 lotes de sucata que tem 158 motos e 8 carros. Em frente estão os veículos de circulação, 73 motos e 7 carros. Entre eles está esta Saveiro, com lance inicial de R$ 7.237. Este Sandeiro, com lance na casa dos R$ 9.000. Tem ainda esta Hornet 2010, com lance de R$ 8.247 de início. E esta Factor Preta 2022, com lance na casa dos R$ 8.000. Tem ainda leilão de veículos inservíveis. Circulação, qualquer pessoa física e jurídica pode arrematar, que vai ser documentado, como se fosse uma compra normal de veículo. O sucata aproveitável é o famoso desmanche, que a pessoa vai comprar para revender peça. E o sucata inservível é reciclagem, que uma empresa jurídica vai comprar e vai compactar o veículo e daí vai reciclar. Mas como participar do leilão? Primeiramente ela vai entrar no site da leiloeira, que no caso é a Cecília Deuzeir. Lá vai pedir documento, vai pedir RG, CPF, comprovante de endereço. Ela vai anexar isso no site do leiloeiro. O leiloeiro aprovando o cadastro, ela vai poder fazer o lance. Anota o site aí, ceciliadeuzeirleilões.com.br. E atenção para os prazos que terminam dia 15, em horários distintos. De circulação até às 16 horas, sucata até às 10 e inservíveis até às 11 horas. O gerente de destinação de veículos do Detran de Mato Grosso Sul explica que após vencer a concorrência, há trâmites para regularizar o bem. O arrematante tem que fazer um cadastro no site do Detran, que é o desembaraço cadastral. Lá ele vai receber um protocolo. Depois que esse desembaraço estiver efetuado, ele vai receber uma autorização de transferência. Aí ele vai poder documentar o veículo. O Detran de Mato Grosso Sul ainda tem um outro leilão em aberto, com prazo para lance, até às 2 da tarde do próximo dia 24 de abril. No total, são 218 lotes, 148 de veículos para circulação. Alguns são tão novos que, por exemplo, sete motocicletas sequer tiveram o primeiro emplacamento. Os editais dos leilões estão disponíveis no site do Detran MS.